Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você adora livros como eu, ou se você está querendo entrar nesse universo, a gente está sempre aqui discutindo esse assunto, trazendo informações novas, com convidados mega especiais, como esse que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, de uma forma sempre muito carinhosa aí para vocês. Só que antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria primeiro, obviamente, de chamar a atenção de vocês aí para seguir a gente aí nas redes sociais. Não deixe de seguir a gente aí no YouTube, o famoso sininho para toda vez que a gente solta um episódio como esse que a gente está soltando aqui agora, vocês serem os primeiros a saber. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Como eu falei, o nosso convidado de hoje é um mega, mega, mega especial. A gente esperou bastante por ele aqui, desde o início do projeto aqui do POD que a gente está falando, né? E estava tentando uma agenda e tudo, que ele não é de São Paulo, que ele viesse para São Paulo, queria muito fazer esse episódio presencial com ele. E que bom que a gente achou uma janela agora que deu super certo. Bom, o nosso convidado de hoje nasceu em Limoeiro do Norte, no Ceará, é especialista em escrita literária e desde 2017 tem participado de coletâneas de contos como Quase Nome e Mirabilia, da editora Labrador, resultantes dos ateliês de narrativa, ministrados pela escritora Socorra Scioli, que é uma paixão, um beijo, sou. Limear Delírios Cruzados, da Chiado Editora e os Modernismos de Gonçalina, da editora moderna, com os escritores do coletivo Delirantes. Publicou em 2021 seu primeiro romance, A Palavra que resta pela Companhia das Letras. O livro foi finalista do Prêmio São Paulo Literatura 2022 na categoria Romance de Estreia e do Prêmio Jabuti também 2022 na categoria Romance Literário. Bem premiado já. Começou muito bem. A obra foi recentemente publicada em inglês pela editora New Vessel Press, com o título de The Words That Remain e tradução de Bruna Dantas Lobato e terá também tradução para o italiano. É o livro que está viajando aí pelo mundo todo. A gente vai falar dele aqui também. Seu novo livro, que a gente também vai falar aqui durante o episódio, também será publicado esse ano pela Companhia das Letrinhas. e aí eu vou querer saber por que a Companhia das Letrinhas e a gente vai falar um pouco mais dele aqui. Bom, seja muito bem-vindo aqui ao Histórias Diversas Podcast, Stênio Gardel. Olá, oi Custódio. Obrigado pelo convite de estar aqui. Ainda bem que deu certo, né? Ainda bem. A gente já tinha mesmo conversado há um certo tempo e aí coincidiu a minha passagem aqui para o São Paulo e muito feliz de estar aqui. Vai ser uma ótima conversa. Maravilhoso. Eu também estou muito feliz que você está aqui. Obrigado aí por você ter vindo, tá? De verdade. Eu sei que você veio para cá, mas a sua agenda também está bem cheia, que eu tenho acompanhado aí. Então, super obrigado. Conta para a gente aqui como é que começou a sua história com a literatura? Tá. Começou com a leitura, né? Como eu acho que é para muitos escritores, assim. Eu lembro, uma das minhas memórias literárias mais antigas é O Cão dos Baskervilles, do Conan Doyle, que é uma história de Sherlock Holmes. E eu lembro de ficar muito impressionado com o que eu estava lendo. De mistério, de suspense, da inteligência do Sherlock. E ficar muito mexido com aquilo, muito movido. Então, acho que surgiu ali uma faísca, né? Uma pergunta, assim, de saber se algum dia eu poderia escrever algo, mexer com as pessoas através de algo que eu tivesse escrito, da mesma forma que aquele livro estava mexendo comigo. E a partir dali, claro, mais leituras de escola, pessoais. Isso você tinha quantos anos, assim? Ah, adolescente, 12, 13 anos, né? Mas aí a escrita mesmo foi ficando, foi sendo adiada, foi sendo guardada, né? Como esse sonho, essa coisa só abstrata. E o máximo que eu tinha de concreto eram rascunhos, ideias, né? Nunca mesmo com uma dedicação que se exige para escrever. E ela só veio mesmo a partir de 2016, quando eu concluí o primeiro módulo dos ateliês de narrativa da Socorro Ascioli. Foi quando eu tomei a decisão de escrever a história do Raimundo. Eu já tinha alguns rascunhos, algumas coisas breves dele, capítulos, inícios de capítulos, frases soltas. Mas ali eu tomei a decisão, fiz um primeiro esboço do arco do Raimundo, né? E comecei mesmo para valer a escrever a história. Ah, muito legal. E aí, você é de uma cidade interior. Eu também nasci numa cidade interior, uma cidade bem pequena. E que não tinha livraria, como diz o nosso maravilhoso Caetano Veloso, né? E como que esses livros chegavam ou chegaram para você? Da escola, principalmente, né? Mas esse livro, eu lembro, o Cão dos Baskervilles, era da biblioteca, da estante de uma tia minha. Ela tinha uma coleção que tinha vários livros do Sherlock Holmes. E esse era um desses, assim, né? Aí eu peguei da biblioteca dela e na minha casa mesmo não havia muitos livros de literatura, né? Meus pais não eram grandes leitores de literatura. E o que eu lia mesmo vinha da biblioteca da escola, né? Já tinha até aquelas leituras obrigatórias, né? Sim. Então, começou ali. Só depois, já de mais velho, é que mesmo ainda sem estar empregado, a gente vai em Sebo, compra livro usado. Sim. E vai montando a própria biblioteca. A gente dá os nossos pulos, né? É, faz locação de livro, né? Exato. Coisa que hoje não tem mais, mas eu cheguei a alugar livro, né? Então, naquelas bibliotecas meio privadas, assim, não só emprestava, mas a gente pagava para ler o livro. Assim como você alugava um filme, você alugava um livro também. Exatamente. Interessantíssimo. E aí, a gente está falando aqui de estar numa cidade mais fora do eixo, do grande eixo aqui, Sudeste, Rio São Paulo e tal. Enfim, muita coisa acontece, inclusive, para esse segmento. E qual é o desafio de escrever fora do eixo Rio São Paulo, assim, onde as coisas acontecem mais, assim? Você lá nessa cidade do interior, fala, cara, meu livro vai chegar nesses lugares? Na verdade, chegou muito mais, né? Para a nossa felicidade. Hoje a gente está em bibliotecas fora do Brasil, em livrarias fora do Brasil. Mas, assim, qual que é o grande desafio, assim, ou qual foi o grande desafio para você tirar essa história lá de Limoeiro e levar essa história de fato para o mundo? É, eu acho que eu carreguei a história durante muito tempo, né? E eu saí de Limoeiro, eu tinha 17 anos, ainda sem escrever nada. E quando eu escrevi o livro, já morando em Fortaleza há muitos anos, tendo passado até por outras cidades também do interior, eu acho que a maior dificuldade, na verdade, primeiro foi acreditar que eu pudesse escrever, sabe? Que o que eu estava escrevendo era literatura. Essa questão de romper essa fronteira, digamos assim, entre interior e capital, ou entre nordeste e sudeste, e entre o que se considera eixo e o que está fora do eixo. Exato. Isso veio depois, assim. Mas nunca me passou pela cabeça, aliás, o contrário, eu sempre tive em mente de que essa história viria desse meu lugar de origem, como vem. Da voz desses personagens vem das vozes que eu escutei no interior, na minha vivência morando. Eu morava em Limoeiro e, além de ser no interior, eu morava ainda na zona rural de Limoeiro, que é o interior do interior. Então, realmente, vem desses lugares, vem desse lugar o meu livro. E hoje ele chega, hoje sim, eu acho que ele rompeu um pouco essa barreira, né? E eu acho que isso é muito positivo, né? Isso de trazer, de deslocar o foco, né? Que, às vezes, está todo mundo olhando para o que se produz em determinado lugar e esquece o que está sendo produzido e coisa muito boa produzida em outros lugares. Sim. Eu acho que, felizmente, pelo retorno que eu tenho tido, pelo alcance que você falou, das traduções e tudo, dos encontros que eu tenho com os leitores, de que eles estão olhando para o meu livro e, consequentemente, eles estão enxergando também o lugar de onde o livro vem e o lugar de onde os personagens vêm. Não, demais. Demais. E você começou a escrever contos? Ou você passou por contos? Isso. E como foi esse caminho, assim, de sair do conto e ir para o romance, assim? É. Meu desejo sempre foi o romance. Hoje, o que eu quero continuar escrevendo é romance. É isso. Tem um desviozinho aí que a gente vai falar do próximo livro, né? Mas... É o que eu mais gosto de ler, é romance. É. Mas, durante os ateliês, a gente teve essa incrível oportunidade de poder publicar coletâneas coletivas, né? Os alunos se reuniam para autopublicar um livro com a produção de cada um. Então, não dava para cada um publicar um romance. Tinha que ser um formato menor. Então, cada um escrevia um conto. E eu acho muito difícil escrever contos, né? Exige um poder de síntese e, ao mesmo tempo, uma força na linguagem. Não se pode perder tempo no conto, né? Sim. Então, acho muito difícil isso. Mas, eu não podia deixar passar a oportunidade. Seria a minha primeira publicação. Eu lembro, a gente fez uma grande festa de lançamento lá da primeira coletânea, que foi o Farol, lá em Fortaleza, com a Socorro. E todo mundo chamou a família. Minha mãe estava lá com o meu irmão. Ah, que demais. Então, foi um degrau muito bacana de vencer até chegar no romance, né? E aí, depois, vieram outros. Mirabilha. Também já publiquei alguns contos com os escritores amigos do coletivo Delirantes. Que é um coletivo que eu faço parte lá em Fortaleza. A gente publicou o Delírios Cruzados. Está saindo agora o Modernismo de Gonçalina, pela editora moderna. Tem também um livro sobre a independência do Brasil, que foi contemplado com um edital do Ministério da Cultura lá, em 2018. Quando era ministério, deixou de ser e agora voltou, felizmente. Então, assim, quando existe a oportunidade e surge uma ideia, eu topo escrever um conto, sabe? Mas a minha vontade mesmo é o romance. O romance é onde você se achou mesmo. Exato. Que legal. E, não, até fazendo só um parêntese aí sobre essa coisa do eixo, não eixo, né? Sei lá, se a gente pegar aí, eu não vou saber o ranking exato aqui, mas, sei lá, o ano passado, os livros que mais venderam, pelo menos os dois escritores talvez mais tenham vendido livros no Brasil, foi o Itamar e a Carla Madeira. Se não tiver, certamente eles estão ali na lista dos top 5. E são dois escritores fora do eixo, desse eixo que a gente chama desse eixo de São Paulo, né? Um é Baiana e a Carla é Minas, né? Então, já furando um pouco essa fila aí, né? O que eu acho muito bom, porque eu acho que essa coisa desses eixos tem que ser desconstruídos. A gente tem que pensar num eixo mais único, né? Como o país. É, e eu acho que isso, essa questão de mercado, né? De venda, assim, conversa muito, faz parte também do momento da escrita de literatura atual que a gente está tendo, né? Dessas outras possibilidades de vozes e tudo, de temas que a gente está tratando de forma tão potente, tão forte. Exato. E é um bom sinal que isso esteja refletindo no alcance aos leitores, né? Por meio de estar vendendo, de estar aí entre os mais vendidos. É, e é um sinal também de que as pessoas têm interesse em conhecer essas histórias, né? Claro. Conhecer essa potência, né? Cada vez mais, né? É, não, demais, demais, demais. E aí, eu queria te perguntar, saindo desse lugar do conto, do romance, de um lugar tão mais ali, tão mais específico, como é já sair sendo publicado pela Companhia das Letras? Que é uma puta chancela. É um selo importante, né? A gente sabe que uma obra que tem a Companhia das Letras tem esse selo. Minimamente as pessoas vão prestar atenção nisso, né? Exato. Foi algo completamente, assim, inesperado, surpreendente e, como você falou mesmo, assim, de explodir a cabeça, né? Quando eu recebi a proposta, finalmente, demorou. Foi um percurso, assim, de muita espera, de muito trabalho também, que começou com a Socorro, né? Eu tive o privilégio de a Socorro, a Cioli, ler a primeira versão do romance. E a gente conversou. Eu lembro, eu estava até em viagem a trabalho no interior do Ceará, Ibiapina. E aí, eu comecei a receber mensagens da Socorro e ela tinha acabado de ler a versão. E aí, foi quando a gente teve a conversa, né? E ela levantou essa ideia de apresentar o manuscrito para a editora dela, à época, na Companhia, que era a Júlia Bussis. E começou ali. Que demais. Teve mais... Levou tempo, porque o livro passou ainda por leitura crítica. E teve o próprio tempo da Companhia fazer análise do material e tudo. E, com certeza, é assim, já abre muitas portas para o livro, né? Sair por uma grande editora, por uma editora que tem um alcance nacional e uma permeabilidade muito grande. Em todo canto, você pode achar a Companhia das Letras. Isso me deixa também muito feliz, porque eu sei que mais pessoas vão ter a chance de esbarrar com o livro, pelo menos. Sim. E também, eu acho que abre uma possibilidade aí para muitos outros novos escritores, né? Que também podem... A gente sabe que tem muita gente que escreve, que está... Muitas vezes escreve, como é que fala? Independente, né? Ou está na fila esperando uma editora para publicar, ou está publicando com editoras menores. Mas eu acho que você traz uma inspiração aqui de uma pessoa que está escrevendo o primeiro livro e já está cancelado por uma grande editora, que existe esse espaço... Esse espaço é possível para todos esses escritores que estão numa primeira experiência ali de publicação, né? Sim, com certeza. E, assim, eu acho que o caminho de cada um deve ser respeitado, assim, né? Eu, quando conversei com a Socorro, eu disse para ela que eu queria que alguma editora topasse publicar, sabe? Claro, sonhar com a Companhia das Letras não é problema para ninguém. Então, eu sonhei com a Companhia das Letras. Mas eu queria que alguma editora, mesmo que fosse menor, topasse publicar. Esse era o que eu queria. E, finalmente, deu certo com a Companhia. Mas eu acho importante que cada um busque realmente o seu próprio caminho. Assim, se é uma editora grande que persista, se é uma editora pequena... A gente tem muitas editoras menores publicando coisas incríveis, que saem aí nas premiações, que são também muito bem recebidas pelos leitores, né? Sim, sem dúvida. Então, é isso. Entender e buscar o seu próprio caminho. Sim. E aí, qual foi o seu principal aprendizado com a Companhia? Eu quero dizer o que ela mexeu na obra, o título era esse, você... Em que aspecto ela foi, de fato, assim... A Companhia Brasileira foi importante para ter uma obra mais completa, vamos dizer assim, entendeu? Ou dar um caminho que, eventualmente, você ali, só por você mesmo, talvez você não desse. Eu, Custódio, eu sou muito sortudo, eu tive muita felicidade com as pessoas com quem eu trabalhei com o livro. Começando pela Socorro, né? E aí, depois, dentro da Companhia também, o primeiro contato meu foi com a Júlia Búcius, editora, e o Fernando Rinaldi também, que trabalha lá. E, assim, o trabalho, a parceria de edição com a Júlia foi incrível. Assim, eu aprendi demais com a leitura dela, com as sugestões dela. Nunca houve nada, assim, de impositivo, sabe? De exigência. Foi sempre mesmo nesse sentido de buscar o melhor para o texto. Perfeito. Então, eu recebia as sugestões dela, fazia minhas análises e tomava a minha decisão, né? Sempre fui respeitado nesse sentido. Que legal. De que a minha palavra e posição como autor seria respeitada por eles. E isso é muito bacana, né? Mas também, como eu já tinha aprendido com outras leituras, antes mesmo de chegar na editora, eu já tinha aprendido a lidar com essas revisões e com essas sugestões. Então, o que eu mais guardo é mesmo aprendizado, assim. Houve mudanças, claro. Umas sugestões, por exemplo, de texto mesmo, para evitar lugares comuns, clichês. Eu lembro de uma muito específica, que foi a Júlia. A Júlia apontou logo ali no comecinho do segundo capítulo, quando eu faço uma comparação do nome do Cícero com outra palavra que começa com C, eu tinha usado chumbo. E aí ela mencionou, isso já é uma imagem muito batida, de chumbo, com peso. E aí, olha que legal. Isso me abriu a oportunidade de usar uma palavra que tinha muito mais relação com o livro, que era cruz. Então, a intervenção dela só acrescentou. Só acrescentou. Deixou muito mais rico, né? Isso. E aí você mencionou o título, sim. O título passou por mudança. O título inicial era a palavra Raimundo. O título que eu tinha imaginado desde o começo. E que eu gostava, porque tem um pouco dessa discordância entre masculino e feminino, né? São dois nomes, a gente não sabe o que é adjetivo, o que é substantivo. Então, eu gostava, mas eles me apontaram que era interessante que o título tivesse uma relação mais clara com a história. E isso seria positivo. E aí eu pensei, claro, também, porque eu tinha um apego, mas, como eu falei, eu já tinha aprendido a desapegar de algumas coisas. E a gente foi buscar um novo título. E a palavra que resta só ampliou, assim, a possibilidade de significados para a leitura, sabe? E foi sugestão da Júlia Busses. Nossa, eu posso falar pessoalmente, assim, a minha opinião, eu acho que mudou a história do livro, mudar. Então, assim, o quanto é importante a gente trabalhar para a gente respeitar a opinião das pessoas, o quanto é importante a gente ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo, de respeitar o conhecimento das outras pessoas. porque eu acho que esse título mudou, na minha opinião, humildemente, assim. Não, eu concordo, concordo. Talvez quem sabe muito pouco disso, mas que mudou, para mim, a história do livro. Talvez a palavra Raimundo não tivesse tanto interesse em ler essa história, sabe? Eu concordo com você. E, assim, do pouco que eu sei também, não acho que um livro consiga sair da cabeça do escritor para a mão do leitor sozinho, sabe? Sem nenhuma interferência, né? Vai passar por outras pessoas. Vai passar. E não estar aberto a essas opiniões, eu só acho que é prejudicial para o livro. E aí você falou uma coisa sozinha, sozinho aí, né? Escrever é um ato solitário? Em parte, sim. Naquele momento que você está deitado no seu quarto, não está nem escrevendo, mas está só pensando na história, procurando os caminhos da história, decidindo se o Raimundo vai para cá ou vai para lá, se ele vai fazer isso ou não vai fazer. A Alice sou eu comigo, né? Mas, ao mesmo tempo, não é, porque mesmo nesse instante, eu estou lembrando do que eu compartilhei com meus amigos lá no ateliê, né? Porque eu fui lá e expus a história e ouvi opiniões. Então, ali já houve alguma participação. Quando eu estou diante do computador também, eu estou só, mas tudo isso também participa. E aí, depois que o livro já está para a edição, e aí não, não é solitário, né? É um trabalho, há uma troca muito grande com outras pessoas. E que, como a gente falou, são fundamentais. Você escreve só no computador ou você rabisca alguma coisa? Eu tenho inúmeros cadernos, eu adoro cadernos e eu escrevo, eu escrevo assim, coisas mais soltas. Quando eu fui realmente começar a escrever de forma mais organizada, o romance, eu comecei alguns capítulos, a escrever capítulos inteiros à mão, meio que para, não sei, sentir o ritmo, pegar o ritmo. E aí, depois eu passava para o computador, mas em determinado momento, aí eu já iniciava direto no computador. Entendi, muito legal. Muito legal essa experiência. E como que é o seu time de escrita, assim? Quanto tempo você demorou para escrever? Você é um escritor que revisa muito, revisou muito esse texto. Como é que é essa questão do time para você? É, assim, eu tirei três semanas de férias do trabalho e escrevi, acho que, 90% do livro. Em três semanas? Em três semanas. O que eu tinha antes disso? Eram alguns rascunhos, capítulos iniciados e o planejamento da história. Mas aí também eu escrevia... A narrativa, né? Exato. Os capítulos, né? Eu tinha ideia do que cada capítulo iria conter. E aí, todo dia de manhã, eu sentava para escrever um capítulo inteiro ou uma parte do capítulo, sem me preocupar muito com a revisão naquele momento, né? Eu tinha o interesse inicial de completar a história. Depois dessas três semanas, aí sim, eu concluí, faltavam alguns poucos capítulos. Em dois meses, eu escrevi esses capítulos e aí comecei um processo, uma primeira revisão para montar a primeira versão que a Socorro ia receber. Depois disso, sim, aí sim. Escrever, muita reescrita, muita revisão. Foram muitas leituras. Leituras em voz alta, inclusive, como o Marcelino me perguntou ontem. Que maravilhoso! Eu amo leitura em voz alta. E ajuda muito, principalmente porque esse meu texto... Eu busquei isso de aproximar o texto para a oralidade. Então, eu queria saber como que estava essa proximidade com a fala. Então, com certeza... E eu gosto muito dessa parte de revisar, de ler e reler. Eu mudo uma palavra, aí vou ler amanhã, aí volto para a palavra que estava. Ver como... Porque uma palavra, uma expressão, ela repercute no resto, né? Sim, sim. Nessa rede, nesse tramado que é o texto. Então, eu adoro. Nessa coisa mágica que é a palavra, né? Que é tão espetacular. E que se revela para a gente, assim, de uma maneira toda especial quando está no texto literário. Sim, sem dúvida. E quando você sentiu que o livro estava pronto? Teve todo esse percurso. Mas quando você falou, cara, chega. Aqui, agora está pronto. Podemos seguir. Olha, vou te falar uma coisa. Ou até hoje, você ainda tem dúvida disso? Eu tenho, sabe por quê? Até hoje, eu ainda não tive coragem de ler o livro completo, assim. De cabo a rabo depois de publicado. Com medo de, sei lá. Ah, isso aqui, eu podia mudar, ter mudado isso aqui, sabe? É um preciosismo exagerado, talvez. Sim. Mas eu só leio partes. Só leia certos, assim, depois dele publicado. Mas eu senti mesmo, o livro estava pronto quando eu finalmente decidi pelo final do livro. Que o final em si teve uma história toda particular. E passou por alguns finais. E quando foi assim, já estava quase para fechar a última prova do livro. Eu quis mudar o final. E aí, só quando eu cheguei nesse final que foi publicado realmente, eu disse, não, agora vamos. Antes disso, o final estava sempre ali como um mosquitinho me importunando. Enquanto eu não resolvi isso. Aí resolveu e falou, agora temos. Agora podemos seguir. Exato, abemos o livro. Abemos o livro. Muito demais, demais essa história. E para você, o que não pode faltar num bom texto literário? Como escritor e também como leitor, obviamente. Não pode faltar, eu acho, a preocupação com o texto literário em si. Sabe? Com os elementos que eu acho que constituem o texto literário. No sentido de torná-lo aquele texto especial. Aquele texto que não é um texto jornalístico, nem é um texto acadêmico. Não é um bilhete. É um texto que faz essa representação da realidade. Que faz essa transfiguração da realidade com uma composição toda especial de palavras. Elementos como escolha do narrador. Elementos como manipulação do tempo narrativo. Do espaço narrativo. Dos diálogos, da voz, do léxico dos personagens. Tudo isso são escolhas que, assim, tanto quanto eu estou lendo e quando eu estou escrevendo, eu busco isso. Ter esse olhar, esse cuidado. Sabe? Eu gosto de textos que trazem isso. Então, que tenham essa preocupação, que fique perceptível ali um empenho de trabalhar o texto para que ele tenha essa carga de literariedade mesmo. Que seja mais completo e mais literário real. Muito legal. E você acabou de voltar dos Estados Unidos. A gente falou aqui que o livro já foi traduzido para o inglês. E aqui, conhecendo agora essa história da mudança do título, eu acho que, mais uma vez, a questão da gente ouvir. Porque a tradução ficou maravilhosa para o inglês. E ela tem o mesmo sentido na língua inglesa. O que também é maravilhoso. Porque você não precisa decodificar nada, eu quero dizer. Então, assim, só aí já tem um acerto tão grande na escolha também, para pensar numa possível tradução para outra língua e tudo. Então, é uma tradução para o inglês que é quase literal, que é maravilhoso também, que fica super completo. Então, mais um acerto aí, eu acho que no caso das dicas da companhia. E eu quero perguntar para você, como é que foi essa experiência de lançar o livro nos Estados Unidos, de acompanhar isso? As pessoas me perguntam isso, eu acho que eu nunca encontro o adjetivo correto para dizer, porque o livro vai conquistando, vai ganhando esses espaços e vai me levando com ele. Não sou eu que estou levando o livro, é o livro que está me levando com ele. E esses espaços, primeiro de tudo, são completamente surpreendentes e inesperados. Eu não podia imaginar. Que logo, assim que foi publicado, já tivesse o contrato para tradução para o inglês, o contrato para tradução italiana, que antes, no momento da publicação, a gente já tinha o contrato para adaptação audiovisual. Então, está em Nova Iorque para fazer o lançamento com leitores de lá. Tinha brasileiros também, mas tinha leitores de lá, interessados em conhecer a história do Raimundo, a história que eu escrevi. E o que eu já falei, né? Dessas vozes tão nossas, tão minhas. É algo que é difícil mesmo de descrever. Eu estive lá com a Bruna Dantas, que foi a tradutora. Ela é brasileira também. Foi definitivamente, assim, inesquecível. E o inglês, eu tenho uma relação muito legal com o inglês. Eu estava ali na quarta, quinta série, quando o inglês se tornou obrigatório na grade curricular. E eu achei o máximo. Eu queria saber como era que... Como era que... Mesa, como é que vai ser? Eu vou dizer o M em inglês, juntar o M... Como se diz o M em inglês? O I em inglês? O S em inglês? Aí fica uma coisa meio... Mesa. Sabe? Eu tinha essas curiosidades. Depois chegou um... Chegou um curso, o primeiro curso particular, lá em Limoeiro. E também eu fui fazer. Depois eu sempre estudei inglês. Então, ler o livro em inglês... Ah, que delícia. Foi uma sensação incrível. Ah, imagino. Incrível. Eu imagino. Demais. E... E na sua opinião, assim, do que você viu lá, o... Tem um espaço? Você achou que tem um espaço, por exemplo, para outros escritores brasileiros? Eu digo, tem um espaço para a literatura brasileira hoje, fora do Brasil, essa literatura contemporânea? Muitas das obras ainda muito concentradas no Brasil. Você enxerga esse espaço? Eu adorei o que você falou, o livro me leva, porque eu fiquei imaginando aqui que essa coisa do livro como um filho mesmo, né? Que muitas vezes os filhos nos levam. Aliás, na maioria das ocasiões, os filhos nos levam. A gente os leva até um certo ponto e depois eles começam a levar a gente também para os lugares, né? E eu fiquei com essa coisa, assim, quase imaginando ali o livro pegando um navio e falando, eu estou indo, mas eu vou te chamar. Eu vou te chamar de algum ponto para você me encontrar, né? Eu amei isso, de verdade. Assim, fiquei viajando aqui em cima disso que você falou. Mas aí, só voltando, então, só fiz um parêntese aqui, mas como que você enxerga? Você viu outros autores brasileiros dentro desse contexto? Como é que você está enxergando isso? Eu acho que há um pouco pelo que a gente falou aqui dessa... Do que está sendo tratado na nossa literatura atualmente, né? E eu sei, por exemplo, que o Avesso da Pele vai ser traduzido também. Está em tradução por lá, né? O Torturado, que a gente já sabe do sucesso incrível. O próprio da Socorro, né? O da Socorro, que já tinha tradução já há bastante tempo e ganhou agora para o espanhol. Sim, está maravilhoso. Então, há sempre as barreiras, eu acho, né? Mas há um movimento. Eu quero acreditar que há um movimento para a gente poder alcançar também esses mercados e esses leitores lá de fora. Sim, sem dúvida. Muito bom esse movimento. Eu acho que tem bastante espaço. A gente está produzindo muita coisa boa aqui no Brasil. E aí você citou o trabalho da tradutora. Como é o nome dela? Desculpa. A Bruna Dantas Lobato. A Bruna Dantas. E ela é... Nordestina. Nordestina. Que bom que é a pergunta que eu quero fazer com relação a isso. Como é que foi traduzir expressões tão regionais como, por exemplo, Noda de Caju, que tem no seu texto em português? Primeiro, assim, eu tenho que agradecer a Bruna e o Michael Wise, que é o editor da New Vessel, cofundador e editor da New Vessel, que eles foram muito, assim, me permitiram participar de todo o processo, né? De uma forma muito de troca mesmo, assim. Eu li as provas, li a tradução da Bruna, as várias versões. E eu acho que o fato de ela ser nordestina, conhecer a nossa língua... Isso ajuda, né? Exato. Ajudou bastante. Foi até interessante. Quando eu estive lá, a gente teve um momento lá do lançamento em que eu li um pedaço do texto em português e a Bruna leu um pedaço do texto em inglês. O mesmo texto? Não, ela leu outro pedaço. Ela leu outro pedaço. Mas o que eu quero dizer é que, assim, quando eu ouvi, que eu não tinha escutado ainda, eu só tinha lido, mas eu não tinha escutado ainda em voz alta. Foi quando eu escutei que eu percebi a proximidade dos textos. Ah, que demais. Então, isso me diz o quê? Que a tradução dela, por mais que alguma distância tivesse que ser posta ali, principalmente em termos de expressões e de palavras, mas a tradução dela se aproxima muito do meu texto nisso, no ritmo, na construção das frases, sabe, na escolha lexical, no, 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 digamos assim, no leque lexical, a gente ficou cacofônico com isso, o leque lexical, do espectro lexical, digamos assim, de conhecimento dos personagens. E isso, com certeza, construiu uma tradução que se aproxima muito do texto original. Não, foi mais, foram mais duas pessoas com que eu encontrei com muita felicidade, assim, para o livro. Não, demais. Acho que a questão dela ser no destino, acho que ajuda bastante aí, né, para entender exatamente o que você quer dizer também dentro daquele contexto, né? Eu não sei, eu não lembro exatamente como ficou o Noda de Caju, mas algumas expressões também ela manteve, né, como forró, ela manteve, Corama, que é o nome da planta, ela manteve. Mas algumas coisas ela traduziu mesmo de... Tem o Arrocha Raimundo, eu acho que ficou algo como assim, It's Time, Raimundo. Não tem a mesma, digamos assim, não carrega a origem, eu acho. Porque o It's Time é uma coisa mais genérica. Exato, mais ampla, exato. Mas quando se põe no conjunto todo o livro, os dois idiomas se aproximam bastante no livro. Sim, que demais, muito bom. Porque é um belo desafio, né? E aí, quem mais me inspira hoje ou influencia na sua escrita? Do que você produziu, do que você está por vir aí? Quem são as suas referências? Marcelino Freire. Maravilhoso. Não é só porque ele estava comigo ontem lá, conversando comigo ontem lá, né? Mas com certeza a obra do Marcelino Freire em termos de autores contemporâneos. Eu leio o romance Nossos Ossos dele. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Exatamente ali no momento em que eu estava nos ateliês, eu estava batalhando para escrever o livro, sabe? Nossa, imagina. E é... Representa muito... E eu falei isso para ele ontem, né? De muita inspiração e ainda é. Assim, muita admiração mesmo pela obra do Marcelino. Não, o próprio título, né? Nossos Ossos. Nossos Ossos, que dentro de nossos já tem ossos, né? Exato. É genial, é genial. O título dos capítulos também são ossos das partes do corpo e tudo. Um esqueleto, um livro esqueleto, digamos assim. Não, ele é maravilhoso demais. E os contos dele também, né? A gente... São incríveis. E aí eu penso, pensando também em outros autores brasileiros. Raduana Sá, Lavoura Arcaica, eu acho que é meu livro de literatura brasileira preferido, assim. É completíssimo. Graciliano Ramos é outro que eu admiro. Guimarães Rosa. São lugares comuns até da gente... Sim. Não, mas é uma bela referência. Não é? Lembrei da Maria Valéria Rezende, também, né? Que é incrível. Recomendo todo mundo ler O Voo da Guará Vermelha, que eu adoro. Ah, boa. Boa, eu não li ainda. Então já vai pra minha lista aqui. E dá pra fazer uma conversa legal com a palavra que resta. Você vai ver. Olha, que legal. Bom saber. Qual que é o nome da obra? O Voo da Guará Vermelha. O Voo da Guará Vermelha. Tá anotado aí, galera. Como dica, já aí. E o que você tá lendo ou leu ultimamente? Ah, eu li Humanos Exemplares da Juliana Leite. Nossa. Recente que... É mais ou menos desse jeito aí mesmo. Ó, um monte de paixão, a Ju. Já falei muito dela aqui. Não é? É lindo o livro. Nossa, a forma como ela entrelaça a história da personagem com as... Você falou o adjetivo, né? A escrita da Ju é uma coisa que se entrelaça quase como uma corda, né? Exato. A história da personagem com a história do Brasil vai entrando ali de uma forma muito envolvente, assim. Nossa, até arrupei. Não, acho que é porque é essa. Parabéns, Juliana. Adorei ter o livro. Não, a Ju é maravilhosa demais. Ela faz post no Instagram e eu falo... Eu comento os post do Instagram dela. Porque os textos do post do Instagram são maravilhosos. Do Stories. Ela faz um... Pega um post só no Rio e faz um texto no Stories que é dia de chorar já. Ela fala, meu, parou. Que bom. Não, eu sou super, super fã do trabalho dela. A Ju tá fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo. E aí, qual é o tempero de uma boa história pra você? Você adorou uma nos exemplares. Ele tem esse tempero? O que tem nele ali que você falou? Hum, tem uma coisa aqui interessante. Tem aquilo que eu falei da sua outra pergunta sobre o que eu acho, o que eu busco, o que eu gosto no texto literário. Ah, boa, boa. Tratamento literário de altíssimo nível ali, eu acho. Um tempero que eu gosto bastante é uma leitura mais desafiadora. Sabe? Uma leitura que me engaje a avançar nas páginas. Aquele texto que me explica demais ou que me mostra demais ou de uma forma muito transparente, eu já perco um pouco o meu interesse. Mesmo que eu termine a leitura, não vai ficar guardada comigo. Mas aí, por exemplo, você perguntou das minhas referências, eu não falei, eu falo agora. Eu adoro o William Faulkner. E o William Faulkner é conhecido por suas leituras difíceis. Bem difíceis, inclusive. Então, eu gosto... Enquanto agonizo... Eu adoro Enquanto agonizo. Rafa Maria. E Absalão, Absalão também, que é o meu preferido de todos. E é isso. Até me senti meio perdido durante a leitura. O Faulkner faz isso um pouco. Você começa a ler Enquanto agonizo, você não está entendendo bem o que acontece, né? Primeiro que você tem que construir... E é quase intencional. É intencional mesmo. É, sim, claro. Essa fragmentação toda. Você perder para se achar, né? Exato. E eu gosto disso. Eu acho que, para mim, o tempero é esse. Esse perder e se achar. Muito bom. Muito bom. Excelente. Aliás, ótima referência aqui também. A gente tem um quadro aqui que a gente chama de Momento 3Es, que é um livro para enaltecer, para emprestar e para esquecer. Quem são esses três livros para você? Esse para esquecer é comprometedor, gente. Tem certeza que a gente tem que... Eu posso passar? É tipo... Tá, se você quiser... Se não tem nada que você queira esquecer... Não, eu só vou precisar de um tempinho para pensar. Não, mas eu sou muito difícil de largar uma leitura, mesmo quando ela se arrasta. Se você é persistente, eu tento ir até o fim. Legal. Então, para enaltecer, qual seria o seu livro? Para enaltecer a leitura ou a pessoa? Não, para enaltecer é um livro que significou muito para você. Tipo, é talvez o livro preferido da vida. Ah, tá. Tipo, eu quero enaltecer porque é uma coisa que eu botaria no... posição 1 do pódio, assim, sabe? Dentre os livros. Eu acho até que eu já falei Absalão, Absalão do William Falk, né? É o seu livro. Inclusive, eu queria ler todo ano o Absalão, Absalão, mas não... Eu consegui ainda por uns dois ou três anos, mas... Mas... Tá difícil de manter, mas... Acho que ele, Absalão, Absalão. Legal. E para emprestar? Deixa eu ver... Para emprestar... Pode ser um autor se você achar que o livro... Tipo, vai ser... Vou... É... Tem que pensar bastante aqui porque são muitos, né? Também. É difícil recuperar, assim, as leituras todas. Tipo, olha, tem um autor. Qualquer um livro desse autor, eventualmente... Pronto, eu li recentemente um livro de um... Eu acho que ele é americano ou é britânico. Acho que ele é americano. Que saiu pela Todavia. O livro se chama O Que Te Pertence. É o Garth Greenwell. Ah, sim. Sim, é maravilhoso esse livro. Gostei bastante. Maravilhoso. Ele acabou de lançar... Acho que é uma boa leitura para emprestar. Esqueci o título agora, mas acabou de lançar outro livro dele. Eu vi na livraria também. É uma palavra só, né? O título, eu acho. Isso, acho que é pureza. Exato. Uma coisa assim. Exato. Não li esse ainda, mas o outro, então... Ah, e O Que Te Pertence é muito bom, muito bom, sim. Boa, então é um livro para emprestar. E para esquecer, você vai pular? Já esqueceu? Vamos esquecer? Vamos esquecer. Todo mundo responde? Todo mundo responde. Eu vou te botar nessa parede. Ah, não. Então, espera aí. Se você me der um tempinho, se você me der um tempinho, eu respondo. Pode ser um autor. Muita gente falou de autor. Tipo, não falou da obra, mas falou, esse autor aqui você pode esquecer por razão X, Y, Z. Ou talvez nem precisa explicar a razão. Esquece. Ai, gente. Deixa eu ver. Difícil. Difícil, difícil, difícil. Algum livro que você não se identificou? Porque assim, não significa que é ruim. Não funcionou para você. Tipo, para mim eu esqueci porque não rolou para mim, sabe? Por exemplo. Eu sei. Ah, mas é aquela coisa, né? Eu insisto tanto na leitura. É que você dá muita chance para as coisas que poderiam ser eventualmente esquecidas. Eu estou pensando aqui também no tanto de trabalho, sabe? o livro que o livro significa. Sim, sim. E assim. É, mas a nossa ideia aqui de falar do esquecer é muito para você. Ah, para mim eu esquecimento. não é esquecer a obra para a vida. Não é esquecer porque não funcionou para mim, entendeu? Tipo, mas isso não quer dizer que é ruim. Pode ter significado muito. Talvez esse livro pode ser o enaltecer de alguém. Entendeu? Entendi. Mas para você é um livro que só esquecer porque não contribuiu, não acrescentou, você esperava mais. Alguma coisa assim. É. É, mas eu não estou lembrando agora. Tá bom. Acho que a gente vai ficar aqui. Não, então a gente pula. Se me vier à mente a gente fala, eu falo. Tá bom, a gente volta aqui. E aí, obviamente, eu queria falar um pouco mais especificamente do palavra que a gente já falou aqui dele algumas vezes, mas eu queria falar, descer um pouquinho mais na história dele, né? Conta para a gente um pouquinho aí da história do Raimundo e do Cícero, né? E, enfim, como que essa história chegou e a trajetória que você deu para ela aí? Tá. Desculpa só. Porque passa por um tema, né? O tema da questão da alfabetização das pessoas e tudo, né? Acho que tem tanta coisa dentro dessa história, junto ali que... Certo. Certo. Bem, a história da palavra que resta é desse personagem, Raimundo, desse homem que vai se alfabetizar aos 71 anos para poder ler uma carta que ele recebeu 50 anos antes. Esse é o ponto de partida da história. E o ponto de partida para eu inventá-la foi o meu atendimento a pessoas não alfabetizadas no meu trabalho. Olha que legal. Sou servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, né? E atendi a muitas pessoas que, ao invés de assinar o nome, tinham que colocar a digital, né? No título eleitoral ou em outros documentos. E eu acho que naqueles momentos essas pessoas pensavam em muitos outros momentos da vida. Sabe? Eram breves momentos de muita vida. Então, de alguma forma, isso ficou comigo e acabou se juntando a uma outra imagem de um homem que tem algo importante nas mãos para ler, mas que não consegue. E aí essa impossibilidade se tornou realmente o fato dele não conseguir decodificar a língua escrita. E à medida que eu fui imaginando mais e mais e respondendo algumas perguntas que essas imagens traziam, a história foi se construindo, né? Esse objeto se tornou a carta e a carta já traz outras perguntas e aí depois pensar nesse homem, de onde ele vem, como que a carta chegou até ele. E a história foi se construindo assim. Demais. E como é que foi a reação das pessoas, principalmente ali no Ateliê da Socorro, que imagino que tinha muito mais gente lá, quando você contou essa história, como é que foi a resposta? Aí você falou... Acho que aí é um bom sinal para saber se você tem uma história ou não, né? Se tem uma boa história ou não, né? Ah, foi muito positiva. Já desde ali, da Socorro, dos colegas também. É claro, quando eu apresentei, havia algumas mudanças. Tinha toda uma ramificação narrativa ali. E a Socorro Perspicaz, como ela, já pegou e disse, ó, essa parte aqui não tem nada a ver com outra história. Pode contar. Mas tudo o resto, acho que ela gostou. E o pessoal também gostou bastante. E começou ali já uma... Assim, foi um bom sinal. Infelizmente, né? Acho que você traz uma realidade nessa história. Até ontem na livraria, a gente viu vários depoimentos das pessoas, né? Que, infelizmente, na nossa história do Brasil, tem muita gente ainda analfabeta, né? Real analfabeta que não sabe escrever o nome, né? E você acha que você toca num ponto que resgata... Alguém... Todo mundo deve ter uma história com alguém que é analfabeto. Ou na família, ou X. Ou no trabalho, né? Acaba tendo uma relação com pessoas que estão nesse estágio. E aí você traz também a questão... Em cima disso, você traz a questão da sexualidade, né? Que acho que nessa composição, para mim, ficou perfeita a forma como você construiu a narrativa. Como é que foi... Ontem eu já vi um pouco disso lá na livraria, assim. Mas eu queria que você me contasse de uma forma mais geral como é que foi o retorno das pessoas, dos leitores, principalmente com relação a esses dois pontos. Dessas histórias, do quanto as pessoas se identificaram com a história do analfabetismo, mas também o que as pessoas te retornaram falando sim, eu vivi uma história parecida com essa. Ou você me inspirou a tomar uma decisão que eu não tinha tomado ainda, entendeu? Eu acho muito bacana que esse paralelo que você fez do aprendizado, né? Do aprender a ler e escrever, percorrer, assim, ao longo do livro, ir junto com o, digamos, o aprendizado do Raimundo para entender a sua sexualidade. E as pessoas captam muito isso. À medida que o Raimundo vai se alfabetizando e essa alfabetização sendo lida como também um passo emancipatório e de libertação, há também a libertação e a autoaceitação do Raimundo, né? Com a sua sexualidade, homossexualidade e sua postura no mundo e tudo. E eu escuto histórias, assim, inacreditáveis, como aquelas que a gente ouviu lá, né? Uma, inclusive, que eu descrevi lá de uma leitura que teve uma experiência com a avó muito tocante, ela dividiu comigo, né? A avó que não sabia escrever. Teve a história também da pessoa que falou comigo de um estado muito distante do meu, eu lá no Ceará e essa pessoa em Curitiba e me contando que viveu na minha cidade natal e teve um relacionamento, né? Sim. Isso, então, esses retornos, assim, são incríveis porque dizem pra mim o que o leitor está alcançando com a leitura, sabe? E isso é muito importante porque literatura não é só o que está no texto. Sim. Né? Mas principalmente... É. Está lá, mas a gente precisa chegar em outros lugares, em outros significados que estão mais profundos, assim. Então, eu lembrei agora de um outro relato também de uma leitora que leu o livro e emprestou pra mãe. Quando a mãe devolveu o livro pra ela, agradeceu e disse que se sentia em dívida com os filhos. Então, isso diz muita coisa, né? Sim, sem dúvida. Dessa pessoa, por causa da leitura, ter tido a sensibilidade de refletir sobre alguma coisa que se passou com ela e com os filhos, né? Sim. E é legal porque isso tem relação um pouco com o que eu acredito que a literatura possa fazer. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente lê aqui esse mundo inventado e depois a gente pode olhar pro nosso mundo real talvez de uma forma diferente. Sem dúvida. Maravilhoso. Acho que isso é isso que tá mágica pra mim. E o que o Raimundo tem do Stênio e o que o Stênio tem do Raimundo? Eita, esse vai e vem muita coisa. Não vou falar tudo, mas muita coisa. Primeiro, mas claro, tem as semelhanças e as diferenças. Partindo daí. A primeira coisa é que o Raimundo é homossexual, eu sou homossexual, a gente teve infâncias semelhantes na zona rural, né? Mas, diferentemente do Raimundo, eu sempre pude frequentar a escola. Você sempre pôde ler as cartas? Sempre pude ler cartas. Inclusive escrever as cartas, não só ler. Escrever cartas, exato. Mas sabe que eu nunca fui de escrever muito carta? A minha experiência com carta vem de ver a minha avó escrevendo cartas. Ela escrevia pros filhos que moravam em outro estado e tudo. Nem cartas de amor? Não, nem cartas de amor. E o Raimundo nunca pôde, aprender desde cedo. Outra diferença também diz respeito à relação familiar. Eu sempre fui muito abraçado pela minha família, nunca me distanciei dela. Demais. E o Raimundo teve spoiler alert pra quem não... Pra quem não leu o livro ainda. Pra quem não leu. Mas o Raimundo teve uma relação muito conturbada e violenta até com a família. E essa é outra questão, nunca sofri as violências que o Raimundo sofreu. Que tá no grupo das diferenças que você falou, né? Exato, tá na parte das diferenças. E o que que eu... O que que o Raimundo me deu, né? Você perguntou o que que ele tem de mim, o que que eu tenho dele. Não sei. Essa é mais difícil de pensar, assim. Acho que com a escrita eu aprendi a... a ter algumas coragens que talvez eu não tivesse. Eu ia falar isso. Porque o Raimundo mesmo vivendo muito tempo de medo e vergonha, em alguns momentos ele teve coragem. É muito corajoso. né? Então, acho que talvez... Isso porque eu também tenho os meus medos. Tive muitos medos e tenho ainda medos e vergonhas. Sim. Acho que seria isso. E eu posso acrescentar mais um? Pode. Eu acho que tem sonho. Porque ele teve coragem e... Mas essa coragem tava muito atrelada a um sonho, né? Sim. E eu acho que o caminho que você tá trilhando também tem muito a ver com o sonho, né? Tem. Tem sim. Eu acho... Concordo com você. Vou citar essas duas agora. Maravilhoso. Bom, acho que tem uma... Tem uma questão no roteiro que é uma... Acho que você foi muito corajoso de encarar isso, né? Dentro da história, dentro de uma cidade pequena, que todo mundo se conhece, tudo. O que eu quero dizer com isso? A carta é sobre uma relação... É uma relação homoafetiva. E por que não uma relação? Por que o Cícero não foi a Fernanda, a Raquel? Entendeu? Talvez... Eu quero entender. Teria sido mais fácil? Você passou por isso? Em algum momento essa história não foi homoafetiva? Não. Acho que não. Talvez porque... Pela minha própria experiência. E por querer contar um pouco dessa minha própria experiência. Legal. No livro, a gente está muito perto do Raimundo, dos sentimentos e dos pensamentos do Raimundo. Então, isso foi escrito um pouco com base nos meus próprios sentimentos e pensamentos. Desde o começo, a carta era resultado do rompimento violento de uma relação homoafetiva. Perfeito. Você manteve firme a história independente do caminho que eventualmente ela tivesse que percorrer. em nenhum momento também pensei em mudar para ser uma relação homoafetiva. Então, mais uma coisa, coragem. Mais um ponto comum com ele. entendo. Principalmente na época, se a gente considerar a época que o livro foi publicado, em 2021, quando a gente estava ali no ambiente social e político. Acho que ainda estamos. Ainda estamos, mas com um pouco de diferença. Mas, sim, concordo. Sem dúvida. Tem um trecho do livro que até foi uma puta coincidência porque eu já tinha separado esse texto e ontem, quando o Marcelinho pediu para você ler, você leu esse texto e eu falei, meu, estamos muito conectados. Que eu amo, amo esse trecho, até já postei nas minhas redes e tudo, que é um capítulo que chama Poente. Eu acho que é o capítulo que eu mais gosto do livro, sem dúvida. E eu amo esse texto porque eu acho que esse texto daria um livro. Só esse texto aqui ele já poderia, ele já daria um caminho de uma outra história. que fala o seguinte, esticador de horizontes, a professora Ana explicou que na poesia uma palavra diz muito mais do que diz. É a palavra que se estica, então, isso sim. Onde a palavra sozinha não vai, a poesia vai, voa, que nem os passarinhos. esse trecho, ele é absolutamente maravilhoso. E aí eu quero pegar esse gancho e perguntar pra você, a palavra é um esticador de horizontes? E na sua opinião, até onde ela pode ir? Definitivamente é. E, como próprio horizonte, a gente não sabe onde ele começa, onde ele termina. eu posso dar como exemplo a minha própria experiência de escrever o livro e de ver o livro alcançando esses horizontes que eu não esperava e eu não sei mais onde ele vai, pode chegar. Perdi o controle. Espero que cada vez mais longe. Talvez esses passarinhos aqui do texto. que levem o livro, com certeza. E eu acho que também trazendo agora um dos próprios temas do livro, que é a alfabetização e o aprendizado da palavra é para o Raimundo esse esticador de horizontes, de poder passar a enxergar outro mundo ou o mesmo mundo, mas com outro olhar, outra forma de enxergar isso, isso dá poder de escolha, dá poder de decisão e de atuação e de... Então, definitivamente a palavra estica o horizonte. E esse capítulo foi inspirado em um poema de Manuel de Barros. Ah, boa! Que fica também de recomendação, Manuel de Barros. Boa! Eu queria que o Raimundo tivesse um contato com o texto literário enquanto ele estava lá na escola e aí eu escolhi o poema do Manuel de Barros. E você vê que ele é tão potente que mesmo sem saber que é dele, entendeu? O texto chama. Chegou, né? O texto chegou. O texto chama. O texto chama. O Manuel de Barros está chamando a gente para o texto. É inconsciente, mas tem a conexão muito louco isso. Meu Deus, que maravilhoso. Eu não sabia disso. Está vendo? Mais uma coisa aí. A gente está chegando aqui no final do nosso papo. Infelizmente, está maravilhoso, está super gostoso. E aí, para finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho então do que está vindo aí. Por que acompanhou das letrinhas? Que aí já tem um ponto de interrogação aí para todo mundo. primeiro, que obra é essa e em que pé que está quando sai e tudo. Conta para a gente aí um pouquinho. Pronto, claro. Vai sair pela Companhia das Letrinhas porque é um cordel ilustrado. Ai, que lindo. O título é Bento, Vento, Tempo. Eu amei isso. E ele foi... É tão sonoro, né? Sim, a repetição. É quase como um voo, né? É do vento, né? Vento, Vento, Tempo. É uma coisa sonora. E esses três, e essas três palavras, elas, os significados delas estão muito no livro. Previsão de lançamento segundo semestre, mais provável começo do ano que vem. Aham. Ah, que demais. Que bom. Estamos ansiosos aí já, tá? Por esse, pelo próximo. E tem alguma coisa de romance engatilhado? Tem alguma coisa que já tá na sua cabeça? Alguma história? Minha cabeça tem muita coisa, muitas ideias. Tipo, minha cabeça tem uns 20 romances. Com certeza. Mas assim, tem algumas coisas mais iniciadas do que outras. Eu tenho um texto com uma quantidade até legal de palavras escritas já, mas tô deixando ele descansar um pouco pra elaborar algumas questões. e vou focar por enquanto na edição do Bento Vento Tempo. Sem dúvida. E o próximo romance virá no tempo dele. No tempo e no vento. Exato. Demais, demais. Bom, primeiro, queria demais te agradecer pela conversa, enfim, pela sua gentileza durante todo esse tempo que a gente conversou. obrigado por você estar aqui com a gente pelo papo, o papo foi super gostoso. Então, e você tá super convidado aqui, obviamente, a voltar ou quando escrever o próximo romance ou no começo do ano que vem quando lançar o Bento Vento Tempo pra gente conversar sobre ele aqui. Já tô me oferecendo. Não, já tá convidadíssimo, já tá convidadíssimo. Não, custódio, o prazer foi todo meu. Muito obrigado por me receber de verdade. Imagina. E a gente se encontra. nos encontramos, se Deus quiser. Obrigado, obrigado pelo texto, obrigado pela palavra. O livro já traz a palavra no título, né? Eu sou completamente apaixonado por leitura. A palavra, a palavra pra mim, ela é o ar que eu respiro, na verdade. Então, obrigado pelas palavras, pela palavra e por tudo que tá contido nela aí no seu trabalho, na sua escrita. Acho que eu agradeço o Brasil e agora o mundo inteiro agradeço, os italianos, os ingleses, os americanos. Todos agradecem aí o seu talento e que a sua história seja muito longa, eu tenho certeza que ela será. Tomara, Tomara, custódio. Obrigado. Imagina. Gente, super obrigado aí pela audiência de vocês. Não deixa de seguir o canal aqui, tá? Pra toda vez que a gente tiver episódio, como esse que você acabou de assistir aqui, vocês saberem aí primeiríssima mão. Não deixa de seguir a gente também nas redes sociais e em breve a gente tá aí com vocês com um novo episódio tão gostoso e tão maravilhoso como esse que a gente fez hoje aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê aí, tá? Um beijo. Tchau, Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto